Música Estamos de volta, hoje recebendo integrantes da companhia Fusion de Danças Urbanas, Leandro Belilo e Isadora Rodrigues. Muito bem, gente. Aí o grupo começa com seus primeiros espetáculos, né? O Merak, que você participou inclusive como cantora também, não é isso? Isso, o Merak é o terceiro, né? É, e você inclusive compôs músicas ali também, né? Sim, sim. Mas então a gente percebe que começa ali já um questionamento sobre a questão da nação, né? A nação tradicionalmente, principalmente no século XIX, XX, né? No começo do século XX, ela é vista como algo uno, a nação brasileira, em torno de determinadas ideias. No caso, Zé Galencar, que é o patrono-mórdia dessa ideia de nação brasileira, é o índio, a natureza, etc., enfim, vem toda aquela representação. E é contra isso que, de uma certa forma, a companhia começa a surgir, talvez não com essa discussão, mas na prática mesmo, não é não, Isa? Isso, talvez não tenha uma questão objetiva sendo dita nesse sentido, mas é isso que ela vai traduzir, eu acho. Nessa coisa da nossa contemporaneidade, as vozes que estavam ocultas por muito tempo começam a surgir cada vez com mais força, e eu acho que a companhia é um bom exemplo disso, né? Eles começam a trazer uma visão de mundo muito diferente daquela que a gente está acostumado, tanto na televisão, quanto na arte, quanto na academia, porque eles vão trazer uma visão que vem de um outro lugar, né? Assim, de um lugar que raramente consegue colocar a sua voz para ser dita, e principalmente de uma forma tão complexa, tão bem construída, com tempo para pensar, sem ser aquela coisa assim do, chega e vou falar alguma coisa aqui e pronto, né? Mas com esse tempo mesmo para maturar as ideias, para as coisas serem construídas e tudo. O Merak trabalha um pouco isso, e principalmente acho que o Quando é Fé, que é o quarto espetáculo da companhia, é um espetáculo que fala sobre cultura mineira em associação com a cultura hip-hop, que é de onde a companhia surge, né? E é muito legal, inclusive tem um trecho do espetáculo, tem uma música, né? Que eu que fiz também, que vai dizer, né? Assim, que são muitas as minas, e que é sobre minas, mas a gente pode dizer também que são muitos Brasis, né? Muito mais do que a gente pensa, né? E aí esse espetáculo vai começar a conversar com essas questões, né? O que é a gente pensar o nosso passado? Como que a gente pode ser um grupo tão associado com a contemporaneidade, com o moderno? O moderno não no sentido de modernidade, né? Mas com o novo, né? O hip-hop é sempre pensado nesse sentido, da tecnologia, do novo, do jovem, né? E como que isso pode conversar com a nossa história, com as tradições, com o folclore, com a memória, com tudo isso, né? Assim, então o espetáculo, ele tenta trazer essa discussão, assim, e eu acho que traz muito bem, assim. Ele consegue, tem uns depoimentos do professor Reinaldo Marques, que foi o nosso orientador de pesquisa, e ele vai falar isso, mas pela dança você já consegue enxergar isso muito bem, essa conexão. Eu queria ver isso pela dança, então. Comparando o Merak com os espetáculos anteriores, o que você vê de diferente ali na trajetória do grupo? Olha, eu acho que a partir de Merak, né? Que é o terceiro, a gente começa a ter um pouco mais de maturidade, né? Pra poder trabalhar, entender um pouco melhor esse universo artístico, pra poder expressar em movimentos, né? Isso que a Isa tá falando, né? Como que a gente coloca isso no corpo? Como que a gente vai buscar meios pra associar a dança de rua, com a memória, a tradição, a cultura mineira, com a memória, a tradição e a cultura hip-hop, com a linguagem corporal do elenco, né? Então, esse é o maior desafio pra gente. Mas eu acho que a gente tem uma galera muito boa lá de dança, né? E muito trabalho, né? Porque as pessoas se esquecem, as pessoas pensam, assim, dança de rua como se fosse uma coisa espontânea, que as pessoas começam a dançar na rua de repente. E não é isso, né? Assiste o clipe, né? Assiste o clipe, eu já sei fazer. Sim, tem essa dança, a dança é pra todos, né? Pra todas e todos. Mas quando entra no campo profissional, é toda uma entrega que a gente precisa. Então, são ensaios diários, tempo de pesquisa, não só ensaio prático da dança, mas também é um momento de pesquisar mesmo, de estudar, de escrever, de chamar um professor que tem uma pesquisa voltada, o Reinaldo, pra gente ficar ali um, dois meses sentados e estudando mesmo sobre... Discutindo, conversando. É, refletindo sobre cultura, memória, Minas, Brasil, né? E a partir disso ir pro chão, né? Pra poder começar a trabalhar, colocar isso no corpo, pra poder expressar de uma forma mais profunda e com mais propriedade do que a gente tá fazendo. Eu acho que só em números, né? Só pra deixar um pouco mais claro isso. Eles ensaiam todos os dias, de oito a meio-dia. Então, são vinte horas de ensaio por semana, pra poder construir os trabalhos e tal. Vinte horas no mínimo, né? No mínimo, né? Às vezes vai pra mais que isso. Quando você tá perto de estrear um espetáculo, vai pra muito mais. Exatamente. Vão pra museu, vão pra ver filme, vão pra biblioteca, vão pra todo quanto é lugar, assim, pra poder aprofundar a pesquisa e pensar as coisas de uma forma cada vez mais complexa, né? Menos clichê, talvez. Pois é, e pra longe do clichê. Se as pessoas não sabem nem como é preparar um espetáculo, provavelmente elas não vão saber, como eu mesma também não sei. O que é exatamente street dance? Então, a gente gosta de chamar de danças urbanas, né? Que a gente sente que é um nome um pouco mais abrangente do que só street dance, né? E as danças urbanas, eu gosto sempre de comparar com a dança de salão, pra ficar mais claro, pras pessoas entenderem. As danças urbanas não são uma dança, elas são várias danças que estão dentro desse guarda-chuvão que são as danças urbanas, né? Então, que nem a dança de salão, tem lá o bolero, o forró, o samba, o tango e tal, né? Nas danças urbanas também, a gente tem vários estilos muito diferentes uns dos outros, muito mesmo, assim. Então, a gente tem o hip-hop dance, tem o breaking, né? Que é o mais famoso deles. A gente tem o house dance, que é o que o Lê, por exemplo, é especialista. Dance hall, popping, locking, cramping, mais vários. Cada um um tipo de movimento de corpo, né? Isso, com um tipo de música, geralmente. Claro que nos espetáculos, eles acabam misturando as coisas um pouco, as músicas e tal, mas tem, assim, a música que inspira mais, certo, igual o balé clássico, dança, música clássica, geralmente, você tem um tipo de música que vai inspirar um estilo de dança, tem outro tipo que vai inspirar mais outro tipo. Depois eles vão fazer uma mistureba danada, mas no início tem essas diferenças e são intenções diferentes, são corpos diferentes para cada um desses estilos, né? E isso é importante saber, assim, que não necessariamente você dança um estilo de dança urbana, você dança o outro. Tem tudo isso, assim, é bem complexo. E vocês hoje já têm um espaço próprio, né? O Cafuá, né? Como funciona o espaço? Tem, sim, a Casa Fusion de Arte, é o nosso refúgio mesmo, né? A nossa casa. E a gente, o nosso intuito na Cafuá é de ser um espaço democrático onde as pessoas podem acessar, que elas consigam acessar esse espaço da melhor forma possível. A gente faz festa, a gente faz workshops, né? Abertos para quem quiser entrar a qualquer momento. Tem aulas regulares também, né? Que a pessoa pode fazer a sua matrícula. E vai ter aula duas, três, até cinco vezes por semana. Vai dar vontade da pessoa. Além de apresentações, né? A gente faz apresentações lá também. E a gente acabou de terminar um projeto agora, né? A gente fez três apresentações de pai contra mãe lá dentro. E foi muito bom, porque a gente recebeu jovens de periferia também. Ou então a apresentação que a gente abre para o público com venda de ingressos. Você tem experiência, né? Como professor, né? Com jovens, né? Sim, sim. Já trabalhei em vários projetos aqui na cidade, né? Trabalhei... Inclusive, um projeto muito legal que eu trabalhei foi dentro do sócio-educativo, né? Com adolescentes que estão em medida de... Como fala? Sócio-educativo. É, sócio-educativo mesmo, né? Que estão em medida sócio-educativa. Mas jovens em situação de risco, assim... Cometeram crimes, né? E que estão sob a tutela do Estado por causa disso. E aí foi bem legal. Fiquei trabalhando lá dois anos, lá dentro mesmo das unidades, né? Tem várias aqui em Belo Horizonte. E foi muito legal trabalhar com eles. Porque no momento eu trabalhava no Plug Minas, no Valores de Minas, e trabalhava no sócio-educativo. Então eu trabalhava com os jovens para buscar que eles não cometam, né? Assim, dar a instrução para poder orientar para que eles não entrem para o sócio-educativo, digamos assim, né? E trabalhava com os jovens que já estavam lá dentro. Então era legal fazer essa ponte, né? Dos dois lugares. E era um ambiente bom, afável? Eu digo, eles eram... Eles eram receptivos, eles gostavam. Era bom o relacionamento com eles? O melhor de tudo era o relacionamento com eles. Para mim, o que ficou e o que foi melhor foi o relacionamento com os jovens, né? Ali frente a frente, saber a história de cada um, entender os motivos de cada um, né? Por que que... O que que aconteceu? Sem julgamento. Sem julgamento, né? Entender o motivo dele. De onde você vem? Qual que é a sua história? Como foi isso? Como você chegou daqui para poder estar aqui hoje no sócio-educativo? Isso foi muito bonito. Isso mudou um pouco a sua vida, o seu olhar? Muito, 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 muito. Assim, é... Hoje é outro olhar, né? Porque às vezes a gente julga sem saber de quem a gente está falando, por que que essa pessoa está fazendo isso, né? Então, quando você consegue ter essa aproximação, você fica mais humano, né? Tem um olhar mais humano com as pessoas que cometem atos. É ver o outro mesmo. Exatamente. Entender os motivos do outro, né? Foi bem legal. Você acha, então, que a... Nesses dois, né? Na mesma... Na mesma... Batalha pela vida, né? Nas batalhas, aí, vamos dizer, que é o termo que se usa dentro das competições, você acha que o grupo, então, está na maturidade, né? Ai, acho que tem muito. Estética, né? Acho que sim, acho que está... Já amadureceu muito, né? E já chegou num lugar de... De uma construção extremamente complexa, extremamente... Sofisticada, né? Sofisticada. E, ao mesmo tempo, popular. Que eu acho que essa aqui é uma coisa que é muito forte no grupo, é o fato de que, ao mesmo tempo que ele consegue trazer questões muito profundas, complexas, é... E... Pensamentos bastante diferentes, e... Muita coisa mesmo, assim, sendo trazida de história, de questões filosóficas, literárias, é... Sabe? E tudo isso junto, ao mesmo tempo, é que ele conversa com todo tipo de público. E eu acho que isso é muito legal. Então, você ter as pessoas representadas, as pessoas sentirem que elas estão compreendendo aquilo que você está dizendo, mesmo que seja uma compreensão delas, não necessariamente o que a gente disse a princípio, mas sempre conversando muito com todos os tipos de público. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso é lindo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Então, Isa, e nós voltamos já falando sobre a maturidade da companhia, então, Fusion de Danças Urbanas e a experiência que essa companhia teve na França. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho